oi meus amigos tudo bom espero encontrar você na santa paz é um prazer normalmente aqui para mais um vídeo com vocês no vídeo de hoje nós vamos fazer disparos a 40 metros alvo a 20 metros esse alvo aqui é 10 metros o tambor é a 20 metros e vamos lá para o fundo lá que vai ser 40 metros ok pessoal não consigo ver o que o zone lá tá vamos tentar acertar acho que todos foram abatidos não tem mais nada em pé lá não né vamos atirar um agrupamento aqui a 20 metros olha lá pessoal quando disparo foram dados lá ó tá vendo é isso aí é isso aí é isso aí pessoal vamos lá eu me considero um Zé Mané tá eu não sou nenhum especialista em tiro não sou nenhum competidor não faço competição mas eu gosto muito do tiro esportivo principalmente com a caçadora é a minha arma preferida por vários motivos primeiro motivo muita gente me pergunta a respeito das especificações dessa arma essa arma não tem especificação por que que ela tem especificação por que você consegue configurar da maneira que você quiser você consegue fazer ela dar disparos de 1400 fps você consegue fazer ela dar disparos de 500 fps você consegue colocar canos de 12 polegadas 18 24 27 colocar cilindro grande válvula reguladora válvula de alto fluxo então você consegue fazer uma infinidade de coisas com essa arma no qual nenhuma outra arma te proporciona nesse preço tá então ela te proporciona muito mais ela vale muito mais do que você imagina é uma arma para que você desejar da maneira que você desejar muita gente me desafia falar gostaria que você fizesse isso fizesse aquilo fizesse aquilo outro pessoal eu faço o que eu quiser com essa arma se eu quiser fazer disparos de precisão eu faço se eu quiser fazer disparos de abate eu faço porque a arma me permite fazer isso ela tem muito recurso para que eu possa fazer isso nesse especifico aqui está com cano de 216 que é cano normal ok de 24 polegadas está com cilindro aqui nacional que dá mais de 30 tiros a válvula regulada está com saída de 100 bar está com gatilho polido está com martelo polido está para fazer tiros de abates a longa distância por exemplo que nem pombas então ela resolve você tem arma para tirar a longa distância sim porque ela está projetada para isso está configurada para isso mas se eu quiser por exemplo fazer um abate de selva e querer colocar muita força nela eu coloco então eu faço o que eu quiser se eu quiser tirar e colocar um cinto de alto fluxo aqui da pressão na mola aqui e colocar no segundo estágio vou fazer meus abates tranquilamente ah mas aí você vai fazer abates de 10 20 metros sim 10 20 metros porque eu não vou dar tiro com uma arma dessa aqui por exemplo no javali a 40 metros eu não vou fazer isso mesmo sabendo que ela tem muita força eu sou daquela pessoa que se eu puder encostar a arma na cabeça do animal eu faço tá eu não vou dar um disparo de 40 metros no javali nunca nunca vou fazer um troço eu gosto desse ah por que então você faz disparos de 10 e 20 metros porque é o que mais vocês utilizam essa arma ah você está usando o JTSB por isso que a arma está respondendo bem essa distância de 40 metros sim todo atirador tem que saber avaliar como a arma se comporta e o chumbo também se comporta não é só a arma que faz o chumbo também faz a diferença e o que faz mais diferença pessoal é o atirador não adianta você ter uma arma espetacular não adianta você ter um chumbo espetacular e ser um atirador de meia tigela ah mas eu não quero ser um atirador de meia tigela é acima de 75% a cada 10 tiros geralmente eu erro 3 ou 2 por que que eu erro pouco desse jeito estou acostumado a atirar com as armas estou acostumado a atirar com chumbo sei selecionar chumbo sei selecionar cano sei selecionar arma qual é a configuração hoje eu estou atirando com JSB de 14 brains muita gente me pergunta se essa arma atira chumbo leve atira muito bem chumbo leve basta você configurar a arma para atirar chumbo leve tá ah mas eu quero atirar chumbo pesado configure a arma para atirar chumbo pesado você consegue fazer isso com ela ela te permite isso vou contar um segredo para vocês eu atiro desde moleque tem 45 anos há quanto tempo que eu não atiro né e vou falar outra coisa na minha época acabava o chumbinho às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar uma latinha de chumbinho daquele mais baratinho você sabe qual era a nossa munição? vocês sabiam qual era a nossa munição? meu irmão é prova disso nós fazíamos munição com prego prego a arma estragava a raia naquela época essas armas nem tinha raia carabinha de mola nessa época não tinha nem arraiamento para ser BCR para vocês nós pegava meu pai é carpinteiro um excelente carpinteiro tá nós pegava uns pregos que tinha demais da conta a gente cortava a cabeça do prego remachava com martelo até entrar no cano para caçar rato quantos ratos a gente não atirou e o rato não ficou pregado lá no caibro ou na vigota quantos não aconteceu isso? pomba pomba eu falava uma coisa para vocês nós saia acabava a munição não tinha munição para atirar em pomba a gente pegava semente de soja a semente de soja ela mais ou menos verde você coloca no cano e ela entra como se fosse um chumbim para tiros de 5, 10 metros matava fazia o abate semente de soja como que vocês querem por exemplo desafiar uma pessoa que estava acostumada a atirar com prego atirar com semente de soja e o outro sabe todas as regulagens de uma arma igual a essa não só dessa de várias outras armas eu conheço todas as armas que caíram na minha mão até o último fio de cabelo eu conheço vocês sabem que eu tenho uma The State mas não é a única que eu tive eu tive várias várias armas de todos os calibres de tudo que você imaginar o pessoal fala muito da 9mm hoje 9mm eu já tive há muito tempo atrás hoje o pessoal fala da febre de 9mm eu já tive 9mm há muito tempo 6.35 há muito tempo atrás então o que eu quero dizer você tem que conhecer a sua arma tem que conhecer o seu equipamento tem que conhecer o que ela usa e também tem que praticar tem que praticar se você não praticar você não consegue um alto desempenho ah mas você precisa ser o número 1 number 1 não pessoal você não precisa ser o number 1 não precisa ser o número 1 você tem que estar acima da média o que é acima da média? acima de 70% ou seja cada 10 espadas você acerta 7 você tem que praticar não é fácil tem que atirar tem que acostumar com a arma tem que acostumar com todo o seu equipamento essa é a grande realidade principalmente uma arma igual a caçadora que te permite vários recursos essa arma por exemplo ela está aqui no 5.5 se eu quiser passar ela para 9mm eu passo ela em menos de 1 minuto então você tem que conhecer esse equipamento saber o que você pode esperar dele e praticar muito não é pouco não gastar muito chumbo para vocês terem uma noção todo chumbo que eu atiro aqui eu saio catando saio catando no chão catando chumbo catando chumbo que eu vou derreter e vou fazer minha munição ai é a melhor munição do mundo? não, não é a melhor munição do mundo mas para mim atirar aqui a 10, 20 metros sempre me resolveu para eu fazer teste de cronografagem para eu fazer outros testes aqui eu sempre fiz a minha munição como que você vai desafiar uma pessoa que está acostumada a fazer isso? a chance de você perder para uma pessoa dessa maneira é muito grande não estou dizendo que eu sou o melhor de jeito nenhum estou dizendo que eu sempre tento fazer o meu melhor e se eu ficar acima da média que é de 70% está aprovado muitas das vezes eu coloco um chumbo aqui eu dou 10 espadas com ele ele agrupou dentro de uma polegada para mim está bom, estou satisfeito e fala não, está acima da média o chumbo você não pode atirar e pegar um em cada canto tipo um palmo por exemplo num tiro do outro mas se agrupou uma polegada o chumbo está aprovado é um chumbo para diversão chumbo para caçar a pouca distância mas é um chumbo para diversão para caçar e vai te resolver uma polegada em 10, 20 metros e resolve eu não vou ficar gastando com JSB JSB só para mostrar para vocês que a arma é boa e que o chumbo é bom também uma das coisas que eu gosto muito de utilizar é esses alvos que eu chamo de com zona mortal kill zone você colocou aqui a 40 metros que nem está lá se você não acertar naquele buraquinho o alvo não cai isso é um desafio às vezes eu fico aqui atirando, testando chumbo porque eu sei que eu acerto eu sei que a arma acerta mas às vezes eu coloco vários chumbos aqui e vou testando até chegar no ideal por exemplo tem esse chumbo aqui JSB de 13 grains aqui que é um dos mais leves que eu tenho eu atirando a 20 e 15 metros aqui por exemplo é quase um tiro dentro do outro a 40 metros nessa arma não vai eu coloco na minha T4, 4, 10 e eu acerto então tem que conhecer a sua arma tem que conhecer seu chumbo para você ter um resultado satisfatório que é acima de 70% cada 10 tiros você acerta 7 acima disso você já entra numa elite tá pessoal quando você consegue subir acima de 70% você já se considera um atirador praticamente de elite porque acertar a 40 metros por exemplo abaixo de uma polegada uma moeda rapaz não é para qualquer um não não é tá apesar que estou atirando apoiado aqui mas numa caça por exemplo representa de você levar o abate embora ou não então tá aqui ó caçadora é um xodome eu gosto um dia falei para vocês que é uma arma que eu mais amo por todas essas vantagens de configuração que dá para fazer com ela tá bom? e vamos continuar com os vídeos por aí com esse equipamento agora que tem aqui ficou mais fácil vocês verem como eu faço os disparos como que eu acerto como que eu faço aqui tudo e assim espero transmitir alguma coisa que eu saiba para vocês porque eu também aprendo muito também aprendo muito quando estou sentado aqui atirando tá bom? espero que tenham gostado desse vídeo muito obrigado e até a próxima lembrando aqueles alvos lá se você não acertar ele não cai tá bom? e até a próxima